Música Que me disseram que no céu a mulher e a mãe É a luta levar o seu Eu vou bater, eu vou matar, sou camarada Eu vou bater, eu vou agarrar Se você é preso e rodar, você tira que eu não vou Fazer uma rua, com o meu pai Com o meu pai, 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 com o meu pai Vovó Maria, me ensinou Eu aprendi a me parar Um banho antes da cidade Pra molhar Vovó Maria, me ensinou Eu finto um bom em aletá Não vai no banho de erva, não vai no banho de sol O sono é um banho de rua, não sobe o banho de sol O sono é um banho de chuva, o carbo de rau Mas pra se ter a vermelha, o banho de sol vai dar certo Cê dá banho de cheiro, banho de caúra, banho de queimé É você, não vai no banho de rau, é você Mas não vai no banho de erva, não vai no banho de sol É você, não vai no banho de erva, não vai no banho de erva É você, não vai no banho de erva, não vai no banho de erva Pena Maria, dona Maria, tá com o broma da vizinha E manda ela, tá com o broma da vizinha Mas a vizinha, o suco não te lhe Chama a Maria, de Maria vai passar o lugar Mas a Maria, começou a imaginar Com a perda, deixa ele Mas a vizinha, deixa ela te pintou Quando ela passa o que é maior Pega ela, pio Pega ela, pio Pega ela, pio Viva a galera, bateu no papel do mar Faz a vizinha, ouço o dor de roer Chama a Maria, e Maria vai com os bolsos Faz a Maria, ouve seu marido O abelido de novo se popular Faz a vizinha, e chanta de piscô Quando ela passa, que é a maior Pega ela, piruló 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 Precabaiou, pecabaiou